Vamos aprender agora como consolidar dados de várias planilhas diferentes de uma outra forma. Por exemplo, aqui nós temos mais um exemplo de uma planilha. Eu tenho aqui a minha planilha base, nesse caso aqui, produtos e bimestres, tá? E aqui a gente tem total. E aqui a gente tem separado por lojas, loja 1. Nós temos o dado da loja 1, loja 2, seus valores respectivos e loja 3, tá? Então eu posso, como se diz, consolidar os dados dessas 3 lojas numa planilha só, de um jeito muito mais fácil. Então vamos entender como funciona. Primeiro vamos selecionar o meu intervalo da minha planilha base, onde eu vou consolidar as informações. Selecionei, eu vou agora lá em cima na abinha de dados. E aqui em dados, aqui na direita nós temos a opção de ferramenta de dados e um botão chamado consolidar. Vamos clicar nesse botão consolidar. Ele vai abrir pra mim aqui. Eu vou escolher isso aqui que eu tinha feito antes, tá gente? Então vamos lá do zero. Ele vai abrir pra mim essa janelinha de consolidar, ok? E aqui ele tem a função. Nesse caso, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma soma. Eu quero somar os dados das 3 lojas nessa planilha aqui, ok? Mas a gente tem várias opções. Tem soma, tem contagem de informações, tem a média, tem o máximo, tem o mínimo. Tem aquelas opções que a gente tem o costume de ver aqui no Excel. Então eu vou usar a função de soma, ok? E agora eu vou pegar minha referência. A referência vai ser o quê? Quais dados que eu quero somar e consolidar nessa planilha aqui. Então vamos lá. Aqui em referência, eu vou clicar aqui nesse quadradinho com a setinha vermelha e vou selecionar a loja que eu quero primeiro somar. Então eu vou aqui em loja e vou selecionar este intervalo todo, ok? Que é a planilha que eu quero incluir na minha soma. No caso, aqui seria da célula A1 até a célula F6. Feito isso, eu vou dar um Enter, tá? E vou clicar aqui, gente, em adicionar. A gente pode ver que ele adicionou aqui embaixo nas referências a minha loja 1, ok? Continuando, vamos clicar agora aqui na loja 2 e vamos perceber que ele já fica marcado aqui em volta ao meu intervalo de células, porque ele entende que é o mesmo tamanho e a mesma disposição de informações. Então é só eu clicar agora aqui em referência loja 2 em adicionar. Mesma coisa, eu vou na loja 3, já está aqui marcado em volta. Eu vejo aqui em referência, confiro, loja 3, intervalo de células, está tudo certinho. Adicionar. Pronto. Feito isso, eu já marquei aqui minhas referências loja 1, A2 e A3, tá? E aqui, usar rótulos na... Quando a gente tem rótulos, por exemplo, aqui na linha superior, nós temos aqui, isso aqui é um rótulo, né? Produto, bimestres, isso aqui é um rótulo. E na coluna esquerda, nós também temos rótulos aqui. Produtos e o nome dos produtos aqui e o total. Isso aqui são rótulos, isso aqui não vai mudar. Então a gente tem que marcar as opções aqui, porque assim ele vai manter o rótulo de cima da linha superior e o rótulo da coluna da esquerda, que ela não vai mudar, vai ser sempre as mesmas. Marquei e vou dar um OK. Tá bom, pessoal? Deixa eu só aumentar aqui o tamanho das minhas células, pra gente visualizar melhor as informações. Aqui, pessoal, nós temos a soma, tá vendo? Aqui na minha planilha 1, que é a minha base, a soma de todas as informações das planilhas das lojas. Então eu tenho a soma aqui do primeiro bimestre, cabo de rede, do segundo bimestre, adaptador. Então isso tá somando todas as informações aqui. Porém, aqui tem uma situação um pouco diferente. Vamos perceber aqui, pessoal, que a gente tem aqui os valores, somente os valores. A gente não tem aqui umas fórmulas, né? A gente não tem aqui um vínculo. Ou seja, se eu vir aqui na loja 1, por exemplo, e alterar alguma informação aqui, alterei, ele não vai mudar aqui na minha base, porque isso aqui não está vinculado. Ele somente somou as informações aqui e colou o valor pra mim aqui. Só tem o valor, não tem um vínculo. Como que a gente pode fazer isso? A gente pode vincular as informações. Então vamos fazer isso de novo? Eu vou selecionar aqui, eu vou apagar de novo as informações todas aqui, tá? Eu vou excluir tudo de novo. E vamos refazer o nosso vínculo pra gente entender bastante bem como que funciona. Mesmo procedimento. Selecionei o meu intervalo inteiro. Eu vou lá em cima em dados, eu venho aqui na opção de consolidar e eu vou excluir isso aqui pra gente fazer desde o começo de novo, tá? Então vamos vincular novamente. Então eu vim aqui na opção de referência, vou pegar aqui a minha loja 1, selecionei os dados da loja 1, dei um enter e mandei adicionar. Mesma coisa no loja 2, já está selecionado, eu só clico aqui em adicionar e loja 3, já está selecionado e eu clico aqui em adicionar, tá bom pessoal? Agora vem a nossa opção de vincular, tá? Aqui embaixo eu vou manter a linha superior e na coluna da esquerda. E nós temos aqui na direita, criar vínculos com dados de origem, tá? Esta que é a opção que nós vamos marcar agora. Marcamos a opção e damos um enter. Agora pessoal, vamos perceber o seguinte. Aqui na minha base, nós temos uma soma vinculada pra todas as planilhas. Então agora se a gente alterar algum dado aqui, por exemplo, eu altero aqui na outra planilha, ele vai automaticamente alterar aqui também, ok? Então se a gente abrir aqui, a gente pode até enxergar que ele está pegando dados de todas as pastas. Ele faz até pra gente aqui um subtotal, pra gente enxergar direitinho de onde que vem cada informação. De qual planilha que vem. Ok? Então é isso pessoal. Veja só isso pessoal.